Você esperou por 4 anos, e elas finalmente chegaram. As camisetas do canal estão aqui. Camiseta Grande Esquema, nas versões vermelha e azul, pra você usar em qualquer lugar, a qualquer hora. Camiseta DripTofen, pra ficar no drip em qualquer situação. Manga longa, manga curta, regata e até moletom com capuz. O canal agora é parceiro da Loja. loja.com.br barra creators barra fmr trazonatan. E novamente essa semana está rolando a promoção, compre um moletom e ganhe uma camiseta, mas dessa vez com frete grátis. Corre que é só até quinta. Faremos sorteios mensais no canal dessas camisetas, então fique ligado e assistindo os vídeos e as lives você saberá como participar. Vista-se com elegância, vista-se com os zombies, vista-se com o canal. Opa, e aí? Eu dei uma sumida aqui do YouTube, por motivos pessoais e também da Twitch, mas agora estamos de volta. Vamos fazer uma live na Twitch de duas a quatro vezes por semana e, obviamente, vamos voltar com os vídeos também que eu estava com muita saudade. Estava com saudade de vocês, mano, caralho. Mas é, logo está vindo um vídeo aí do Terra Maledicta, de eu fazendo um easter egg primeira vez, eu não fiz ainda, essa tristeza. E essa foi a primeira vez que eu joguei o mapa. Eu não consegui fazer quase nada, mas não me arrependo nem um pouco porque foi uma experiência... É, vocês vão ver aí. Foi em live, se você quiser seguir lá pra assistir ao vivo, twitch.tv.fmrenatam, vou deixar aqui o primeiro link da descrição. É isso, dá um like aí e vamos lá. Salve, rapaziada. Boa noite a todos os senhores aí. Mas, gente, ó, estamos de volta. Saudade de vocês pra caralho, aliás. E como eu estava falando anteriormente, a gente vai jogar o caralho da Terra Maledicta, que é o nome do mapa novo. Eu sei que alguns de vocês não devem nem ter visto porque ninguém tá ligando pras zombies. Alguém ligou pra esse Terra Maledicta? Olha, vou falar que eu não senti a menor falta... Meu Deus, é um mapa de multiplayer. Não, não é aquele mapa... Não é aquele mapa da... Não é um resquim daquele mapa de multiplayer, não, né? Não pode ser. Caralho, parece uma mistura. Não, uma mistura não, parece aquele mapa mesmo multiplayer na... Na areia. Pode ser só impressão. É? Não, não pode ser, não pode ser. Esses malucos ficaram meses sem lançar mapa novo e quando eles lançam mapa novo é um resquim de mapa de multiplayer. Como é que defende, velho? Como é que defende, mano? Ah, vai que é divertido, né? E é um mapa que eu não gosto ainda, velho. Ainda é um mapa que eu, pra falar a verdade, não gosto nem um pouco. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos dar uma... Eu não tô aqui tacando pau, tá? Eu tô só... Primeiras impressões. Vai que é o meu mapa favorito dos nomes da história. Pera, o que que... O que que... Ah, um pacote do Shingeki. O que é cheiro dos pacotes do Shingeki? Aliás, comprei o do Levi e me arrependi. Cara, vou ser a verdade, assim... Podem me criticar, tá, mano? Podem cuspir na minha cara, mas eu não achei tão ruim, não. Tipo, não é bom. Mas não é tão ruim, assim. Tá, primeira observação. Então, é igualzinho ao primeiro mapa, né? No sentido de... A gente vai ter que entrar, fazer uma missão e voltar e vai abrir o mapa, né? Que tristeza, cara. Ó, o bagulho de artefato. Nossa, que enjoeira, mano. Eu juro pra vocês que eu quero sair desse mapa, mano. Vamos fazer isso aqui. Eu não vou nem ler o que que é. Eu só vou clicar, mano. Eu só vou clicar, tá? Só vou clicar. Vocês vão me criticar se eu falar que eu prefiro jogar BO4 no ano que vem, God? Nesse exato momento? Vocês vão me criticar, mano? Não é que BO4 é bom. Olha aí, mano. Que bonito. Entendi. Aqui a gente... A historinha é que a gente vem encontrar essa mulher do Dark Eater. Tá aparecendo ali do lado. Minha câmera não tá na frente dessa vez, né? Minha câmera tá na frente do round, né? Tem que mexer nisso aí. Pera aí. Pode abrir blood? Eu abriria blood agora, mano. De verdade. Só que a gente tem que jogar isso aqui. Pra eu falar que eu joguei, entendeu? Não dá pra criticar sem falar se eu não tiver jogado. Na verdade, dá. Mas é melhor. Eu tô tanto tempo por fora, e esse tempo que eu não tava fazendo live e vídeo, eu não tava jogando nada de Zombies. Zero, zero. Zero, zero, zero. Então, assim, tem fã de Vanguard de Zombies? Multiplayer até que tem. Multiplayer é legal. Não é mais um dos meus favoritos, mas é legal ter o Multiplayer agora e os Zombies, não. Os Zombies não dá, mano. Nas lives casuais, aí chamam a galera pra jogar um Left 4 Dead 2. Uma boa ideia, Zé. Eu fecharia, mano. Quem aí tem Left 4 Dead 2? Pode boone com quem gosta dos Zombies do Vanguard? Não pode, não pode. A gente quer encontrar essas pessoas. Se a gente fizer a boone, a gente não vai nem encontrar. Mano, alguém sabe o que eu tô fazendo aqui? Defendo o Totem das Almas dos Zombies. Eu tô matando o zumbi pra ele não atacar o Totem, é isso? Sabe pra quem que eu dou parabéns? Eu dou parabéns pro Master. O Master pegou... Eu não sei se ele já terminou de pegar, mas acho que sim. De pegar as camuflagens todas pro Vanguard, mano. Quando, antes de eu parar de fazer as lives, ele tava agandando, mano, pra pegar todas as camuflagens. Eu não sei o que eu tô fazendo, cara. Vocês lembram que eu falava que B4 é ruim, que o pessoal forçava a barra porque falava que o B4 era bom o tempo todo. Mas olha, vou ter que falar, mano, que B4 é melhor que isso aqui. Vai, que isso aqui que a gente tá jogando agora. Agora, Cold War, aí é uma outra discussão. A gente começa, entendeu? A gente entra numa discussão mais profunda. Talvez, talvez, mas não sei, não sei. Às vezes tem entidades proporcionais, é legal. O problema é que se você comparar com qualquer outro zonco, a distância com relação à qualidade do conteúdo é gritante. E é foda porque é, tipo, o que rolou no B4 com relação aos cutscenes, só que afetando todos os aspectos do modo. Exatamente, tipo, tá mó bosta, velho. Não dá pra se... Ó, um escudo. Não dá pra se divertir. Não dá pra jogar isso aqui e, tipo, ficar me divertindo, pegando round. Porque não é round, é tipo esse modo tosco. É muito tosco, velho. Você dá melhor que o B4? Ah, então, aí é aquela treta sinistra, mano. Eu não sei exatamente o que dizer, mas o que eu sei é que isso aqui é uma merda. Parabéns, desenvolvedores. Mas, ó, a gente tem uma esperança. A gente tem uma luz no fio no túnel. A Microsoft comprou a Activision, o que quer dizer que existem planos pra COD dar dinheiro. E Zombies era bem popular, então eu imagino que os caras não vão pegar e jogar no lixo. Então, eu acho que vai ter investimento feito nessa área. Ou esperamos que tenha, pelo menos. Então, caralho. Ô, e fala aí, mano. Fala aí. Ó, a gente tá em live aqui. E eu falei isso em live. Quem aí lembra? Quem aí... Caralho, não tem pausa, esqueci. Que beleza. Não tem pausa no jogo, então eu vou ter que falar andando. Mas quem aí lembra quando eu falei que ia ter COD no Game Pass? No futuro próximo. Eu tava jogando World War... Eu tava jogando Vanguard. E eu tava fazendo um objetivo naquela casinha em Stalingrado. Eu tava no segundo andar e eu falei. Eu tava subindo do segundo pro primeiro andar e eu falei. Que ia ter COD no... Que ia ter um Activision Pass, na verdade. Não ia ser COD no Game Pass. Ia ser um Activision Pass. E não ia ser longe, não. Ia estar pertinho. Cadê o clipe? Finalmente, nossa felicidade 2. Ninguém tem um clipe. Eu tava? Então. Uma galera aí tava. E o que aconteceu? O que aconteceu? Marcos Watch comprou, pô. Eu falei, mano. Confia, velho. Confia nas caras. Fala as coisas. Mano, você tem que me ouvir. Ó, o HUD é personalizado. Pena que não tem nada pra montar, né? Então não dá nem pra ver a diferença do HUD personalizado com o HUD normal. O feature de pause ficou pra outra season. Muita coisa pra desenvolver. Cara, eu não acredito que não tem pause ainda, mano. Isso é inacreditável. Olha isso, mano. Como que o bagulho não tem pause? Chega seu iFood, tá ligado? Você precisa fazer uma coisa, alguém te chama. Não dá. Você tá jogando sozinho e não dá, sabe? Ó, eu não tô mais tristeza nível preocupado. Eu tô tristeza, só tristeza mesmo. Meu Deus, é um mapa de multiplayer. Cara, eu arriscaria dizer do que eu já joguei, dos 5 minutos que eu joguei aqui. Isso aqui tá pior do que o primeiro mapa, mano. O primeiro mapa era mais... Tinha uma atmosfera. Isso aqui é tipo, total mapa do multiplayer, mano. Preferei que não tivesse lançado nada. Mentira, acho que é demais. Não é o Oasis? Ah, só lembra? Nossa, mas aqui é muito parecido. Eu não sei se é o... É que eu não lembro o nome do mapa, mas é que parece dois mapas do Vanguard. Muito, muito. Um que é aquele mapa que tem um trem no canto do mapa, quebrado. E o outro que é meio que... É tipo assim, tem dois cantos no mapa, com canto de camperagem. E tem o meio do mapa, que é puro deserto, tá ligado? São esses dois mapas, parece uma mistura dos dois. Tipo, mesmo não sendo, é muito parecido, tá ligado? Então, cai no mesmo princípio, tá ligado? Cai na mesma. Dá pra dizer que esse é o pior mapa dos homens da história? Caralho, aí é uma afirmação dura, hein? Rapaz. Gente, como é que a gente compara Vanguard com outros homens? Não tem como. Como é que eu vou comparar isso aqui com até Transit, sabe? Vocês sabem que eu falo muito mal de Transit, mas não dá pra comparar. Porque, tipo, é muito diferente. É tipo comparar Dying Light com... Fala um jogo de zumbi merda aí. Sem ser code, né? Não dá, não dá. Não tem como comparar. É muito diferente. Um é um mapa ainda, o outro é uma aberração. Isso aqui é meio aberração, entendeu? Transit ainda é um mapa. Querendo ou não? Complicado, complicado. Boss Deport é cinco vezes melhor que o mapa. Pô, também há. Nossa, eu não lembro nada do Vanguard, mano. Eu lembro... Eu tô matando zumbi. Eu tô matando zumbi, gente. Por favor, respeitar, tá? É o que eu vou fazer aqui. Vou matar zumbi. Cara, que sem graça, mano. Não tem a menor graça. Menor graça. A menor. Não tem graça nenhuma. Eu tô... Ó, é tudo igual, ó. É igual. É igual. Aqui é igual. Lá é igual. Vocês estão entendendo? Prefiro jogar apenas Trans ou apenas Vanguard? Transit. Só Transit. Sem problema. Transit ainda tem Town. Se tiver incluso aí, poder jogar os mapas separados, ó. Tem Town. Tem Farm. Dá pra jogar com os amigos. É mapa da campanha? Não. Mas é muito parecido. Parece muito mapa do multiplayer. Altamente inspirado, eu diria. Ou altamente copiado. O instala do Warzone nos consoles base? Nossa, eu nem... Mano, eu tô totalmente por fora, gente. Se eu tenho uma coisa que eu tô por fora é COD, velho. Eu não tô sem nada que tá acontecendo. Nada, nada, nada. Eu sei que... Confirmou, né? Que vai ter um Warzone 2. E um MW2. Quer dizer, o MW2 acho que é vazamento, né? Eu sei que tem que melhorar minha arma também. Vão fazer a box, vão fazer a P.E.K.A. Punch. Vão comprar aqueles bagulhos lá, os Covenants. Nossa, mano. Eu tô me sentindo jogando um jogo mobile. Sem ofensa aos jogos mobile. Sacrifique corações por melhoria de artefato. Isso aqui é novo? Eu acho que aquilo ali é novo, hein? O que que é isso? Ah, pera. Já tinha isso quando... Já tinha? Não tinha um Square Trick que eu não parei. Ah. Ah. Que legal. Vocês entendem? Como era dar pra melhorar isso aqui sem muito esforço? Fazer uns interiores mais trabalhados. Deixar tudo aberto. E as portas fechadas pra abrir, igual uns homens antigos. Mas eu não sei da onde eles tiraram essa ideia de fazer objetivo. É tão chato. E olha, é tão genérico tudo. É tudo igual, mano. É tudo igual. Ó, aqui. É igual aqui. Eu não sei. Eu não sei. O que que tá acontecendo? Ray Gun? Ah, é. Tem Ray Gun agora, né? Vou fazer a box, então. Cadê a box? Dá pra ver no céu? Não dá pra ver no céu a box? Aqui a box. Por que a box não aparece no céu, porra? Agora tem um escuro também, que é tipo um Under Apple, né? Ou a Under Apple é outra. Ah, é 7.500. Que beleza. Não temos dinheiro. Até Firebase é mais criativo. Pô, gente. Ó, pra quem jogou Cold War, isso aqui... Quer dizer, é o contrário. Pra quem jogou Vanguard, Cold War é BO3, né? Vamos combinar. É um lugar diferente. Olha aí. É genérico também, ó. Isso aqui é aquele... Não é aquele lugar da campanha, é? O que tá acontecendo, gente? Não tem que ver no nada, velho. O que que é mais estranho é que os caras ficam querendo fazer história no meio desse modo caótico, que você não entende o que tá acontecendo? Às vezes a vida é dura. Mas eu acredito que as coisas vão melhorar agora com a edição da Microsoft. Aliás, eu vi um pessoal falando que ficou preocupado. Ah, Microsoft comprou. Será que vai ser exclusivo agora? Eu acho que não, mano. Acho que a Microsoft não vai ter essa brisa de botar Code exclusivo, não. Espero que não esteja exclusivo, não. E eu acho que não vai. Tipo, esses próximos não vão ser. Já confirmaram. Mas eu tô falando mais em relação ao futuro, tá ligado? O pessoal tá preocupado de que... Ah, será que o Code fica exclusivo no futuro? Mas eu duvido muito. Eu acho que se tem uma coisa que vai ficar exclusiva pro Code, é ele ficar meio que de graça. Ai, filha da puta! Tipo, sei lá. Lançou Code novo, ele ser de graça no Xbox. Ou, depois de um ano, o Code fica de graça no Xbox. Calma, bicho! Ah, mano, o que que não dá pra pausar? É rapidinho, eu só preciso botar um token. Olha. Oh, eu achava que o mapa era assim, mano. Eu achava que o mapa era assim. Ó, parece Extinction. Agora que eu me toquei. Quando a gente entrou no Terra Maledicta, eu tava tão desconcentrado, porque foda-se o vengo, que eu nem me toquei. Mas, ó, eu achava que o Terra Maledicta era isso aqui, mano. Não aquele deserto bizarro. Olha aqui. Ah, puta, eu entrei na conta errada pro bot, gente. Se o bot for falar, quem vai falar é a minha conta. Se vocês usarem o comando do bot no chat, quem vai falar é a minha conta. Porque eu entrei na conta errada, caralho. Ah, porra, depois eu vou entrar na conta certa, foda-se. O bot nessa live é a minha própria conta, ok? Vai ser a minha própria conta que vai ser o bot nessa live. Vai ser meio estranho. Vai parecer que eu que tô escrevendo, mas deixa aí, deixa aí. Mute o trampo. Ah, que legal! O que que aconteceu, mano? O jogo, o jogo deixou eu cair no abismo e acabou a minha partida porque o mapa é uma merda? É isso? Ah, entendi, mano. O mapa tem limite, só que o limite é muito bosta. Parece muito que dá pra ir ali. Aí eu desci e o jogo acabou com a minha partida. He's on set outside my window, he's been there for days. And now it's only gone, gotten on to Sunday and I think it's time to play.